Hoje a minha cunhada Vestida de camisola, me dando bola, pisou no pé Levei um susto danado, fiquei parado, que tentação Em casa tanta fartura, eu comendo puro arroz e feijão Cunhada, cunhada boa Assina o forte, irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Mas se não fosse, estaria numa boa Usa vestido curto, não por insulto, nem por maldade Faz levantar defunto, mostrando tudo a gente que sabe O que é segurar a barra e ter que levar sanduíche em festa Sentir cheiro da comida, olhar com os olhos e lamber com a testa Cunhada, cunhada boa Mas se não fosse, irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Mas se não fosse, estaria numa boa Eu não sei até quando vou aguentar esse tererê A patroa tá de greve, só cede se eu parar de beber O que a cunhada faz, não desejo nem pro meu inimigo Há tempo estou em jejum e ela ainda vai acabar comigo Cunhada, cunhada boa Mas se não fosse, irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Mas se não fosse, estaria numa boa Cunhada, cunhada boa Mas se não fosse, irmã da minha patroa Cunhada, cunhada boa Mas se não fosse, estaria numa boa Lá vem a cunhada de novo Vou até tapar os olhos, compadre Isso, irmã da minha patroa Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.